Você sabe qual é o momento para emitir a CATE quando se trata de doença ocupacional? Eu sou o Vander Medeiros, advogado e professor há mais de 20 anos. Normalmente, quando o acidente de trabalho é típico, o momento para emitir a CATE é muito simples, é o primeiro diodo subsequente à data do acidente. Mas quando a gente está falando de uma doença ocupacional que vai se instalando na pessoa, conforme ela vai progredindo, você não tem como definir muito claramente o momento correto para emitir o comunicado de acidente de trabalho. E existe uma discussão jurídica nesse ponto. Há alguns entendimentos, baseados inclusive em normas administrativas do INSS, que só haveria obrigação da empresa emitir o comunicado de acidente de trabalho, uma vez que houvesse, mediante um atestado médico, a confirmação daquela doença como sendo derivada do trabalho. A confirmação daquela doença como tal. Só que isso dificulta você saber o momento que é obrigatório a emissão da CATE. O que tem prevalecido? Qual o entendimento que tem prevalecido? Como o artigo 169 da CLT diz que tem que ser comunicado, todo tipo de doença do trabalhador ligada ao trabalho, quando confirmada ou em caso de suspeitas, o entendimento que tem prevalecido é que não é necessário haver a confirmação via atestado de que aquela doença é decorrente do trabalho. Basta que o médico faça um atestado dizendo que há uma suspeita de que aquela doença é derivada do trabalho para que naquele momento já fique caracterizada a obrigação da empresa emitir o comunicado de acidente de trabalho. A Instrução Normativa 98 de 2003 do INSS determina, por exemplo, que nos casos das doenças ocupacionais do gênero Ler e Dorte, apenas a suspeita de que ela seja decorrente do trabalho já é motivo para a empresa emitir a CATE. Já aconteceu algo semelhante com você? Você já teve uma situação de ter uma doença ocupacional e aí o médico dizer que entende, tem uma suspeita que ela seja decorrente do trabalho e a empresa se negar a emitir o comunicado de acidente de trabalho? Deixe aqui nos comentários e siga nesse canal para ter mais acesso a conteúdos como esse.